Vamos ver o gol da final. Mais qualidade de chegada e pegada. E o Scarpa eventualmente sai um pouquinho mais, mas fica ainda a linha de 5. O Flamengo ataca, o Flamengo naquele mesmo esquema. Olha só o Davidson, roubando a bola, o Davidson bateu para o gol! Gol! É do Palmeiras! Mais que merecido, Davidson. Mais que merecido, velho. Todo mundo só estava falando do Flamengo. Todo mundo só estava botando fé no Flamengo. Isso te deixou puto? Não, é... Dá uma força a mais? Dá uma força a mais, dá uma força a mais. Porque as pessoas, eu falo no general todo mundo, muitas vezes as pessoas confundem torcer com a confiança total. Mas eu acho que as pessoas têm que ter aquela confiança, claro, que tem mais respeitando o outro time do lado. Porque o outro time também tem a mesma vontade que eles têm de ganhar também, entendeu? Então as pessoas estavam muito confiantes, né? A torcida do Flamengo, até alguns próprios jogadores deles também. Esqueceram que do outro lado também tem os jogadores que têm família e também tem torcida que torce pela gente. E a gente tem a mesma vontade de poder ganhar como eles também, entendeu? Então acho que a forma deles falar, deles torcer, às vezes passava um pouco do limite, do ponto. Isso nos fez ter essa vontade a mais de poder chegar na final e dar o máximo. O que você tem a dizer para o flamenguista dessa tatuagem aqui, ó? Puta merda, né? Triga campeão da Libertadores 2021. Nossa, merda. É, eu fui o cara mais consciente, né? Eu falei, se eu for campeão, eu vou fazer a tatuagem. Mas se eu não for campeão, né? Vou ficar na minha, tranquilo, respeitar a outra equipe que foi campeão. Vamos segurar a ansiedade até o jogo. Vamos segurar. De boa, não vai... Igual teve aí pessoas aí que compram ingressos, me deu casa, carro e tudo. Já vou estar no Mundial, aquelas coisas. Agora vai ter que fazer o quê? Trabalhar mais um pouquinho para comprar outra casa, trabalhar mais um pouquinho para comprar outra casa. E o bilhete, o ingresso que essa pessoa comprou, quiser vender para mim ou para o Dudu, já tinha que comprar mais barato. Agora não é igual os idiotas aí que chegam aqui e já falam, ó, já vai ter outra medalha aqui no peito. É, vai ter. Demorou. Tem que segurar, tem que segurar a ansiedade. Tem que segurar a ansiedade. Já tatuou, esse bosta já tatuou já. Mas você tem uma verdadeira tatuagem? Tem a de 2018 e a da Libertadores. Tem aí, dá para mostrar? Aqui de 2018, foi. A de 2018 tem aqui, ó. Quer tatuar o André? A de 2018, que eu fiz o gol contra o Vasco, São Januário. Boa. E tem a da Libertadores, que está aqui desse lado. Aqui, ó. Dá para ver aí, ó. Essa aqui? Essa aqui, ó. Ó, peraí, peraí, peraí que nós vamos mostrar aqui, ó. Essa, essa é a, é a de agora. Tem até esse troféu aqui, ó. Tem. Que está na minha mesa, está aqui, ó. Esse aqui, ó. Está aqui na minha mesa agora, ó. Está essa belezinha aqui. Posso chamar esse troféu de belezinha? Pode, como você quiser. Posso chamar essa belezinha aqui, ó. Muito bem, velho. Demais. E vai ter uma da Taça do Mundial aí? Já sabe onde vai ser? Eu não vou cometer o mesmo erro que esse cara cometeu, né? Mas quando você ganhar... É, mas eu tenho aquela... Qual lugar... Você tem muita tatuagem. Qual lugar está separado aí? A minha mulher falou que eu vou parar de fazer tatuagem. Não, mas... É essa. Tem que fazer, né? Ah, ela está aqui. Está aqui, está aqui. Cadê ela? Eu falei como se ela estivesse em casa uma hora, mas ela está aqui. Ela... Olha só como ela é rápida. Eu falei, Karina, queremos você aqui e ela já apareceu aí. Tudo bem? Tudo bem. Não, mas se ele ganhar o Mundial, é mês que vem o Mundial, né? Em fevereiro. É em fevereiro. Mês que vem já o Mundial. Karina, se ele ganhar o Mundial, merece a última tatuagem. É essa para consagrar. A última. E aonde? Que tal no cox? A mãe real. No cox. No cox. Que tal no cox? Não, e é meu. É seu cox, só ela mexe. Só ela mexe lá. Não mexe nada. É o Mundial que Libertadores. Já mexeu com o principal que foi com o meu coração, entendeu? O Karina, mas vem cá. Ele tem uma tatuagem sua? Um monte. Ele tem seu rosto tatuado? Não. Que rosto, velho? Na boa. Na boa. Os troféus ele tatua. Seu rosto, não. Ele gosta mais dos troféus do que de você. Por mim, teria nenhuma minha, mas ele não obedece. Ah, ele é desobediente. Olha a cara dele, que ele gosta dela. Olha só. Você manda nele. Você tem ele na sua mão. Olha a cara dele. Você faz o que quiser com ele. Olha lá. A gente tenta. Ele é apaixonado, né? Ele finge que obedece. Ah, ele é desse. Briga! 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 Mas vem cá, velho. Se você ganhar o Mundial, qual lugar do corpo está preparado para a taça? O Cox é um bom lugar, velho. Assim, o que tem o maior espaço, né, aqui no meu corpo, né, é aqui no espaço de dentro da perna, atrás também, né? Eu vou ver um lugar apropriado onde a minha mulher, né, você está com ela conversando. Atrás é bom. Coloca a taça atrás. Não, que isso, rapaz. Coloca o troféu atrás. Você está vendo? Ué, coloca o troféu atrás. Eu tenho troféu atrás, rapaz. É um troféu grandão. Coloca o grandão atrás, velho. Atrás nada. Merece? Atrás nada. Só quem atrás viu foi minha mãe e o vaso. Mais ninguém. O Palmeiras.